O acesso à internet é um instrumento para a realização de mais variados dos direitos fundamentais. Daí a relevância também desse debate que acontece no Congresso sobre a regulação do funcionamento das plataformas. É um grande desafio para nós garantirmos a conectividade da nossa população. O povo mais simples, trabalhador, tem que ter acesso à internet. Para isso o Brasil tem que ter uma infraestrutura adequada, uma capacidade de transmissão de informações de dados que seja adequada. Esse debate que está trazido nesse livro é fundamental para que a gente possa adotar o Brasil de uma infraestrutura que dê suporte para os serviços digitais, não só nas grandes cidades, mas em todo o Brasil, especialmente no Brasil profundo. Quem deve financiar ou cofinanciar a infraestrutura que garante toda a comunicação digital do país.